Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um jejum e oração. Espero que vocês estejam bem, dentro dos possíveis, porque bem, apesar de ser relativo, estar 100% bem, não acredito que alguém esteja, e muito menos no mundo de hoje. Hoje quis dar só um parecer, quis só dar um whatsapp, estou aqui, existem vários temas que eu quero abordar, mas neste exato momento não quero me prolongar, então eu vim aqui só trazer a minha energia, a minha partilha, e dizer a ti que estás a lutar agora neste exato momento, ou que estás em desafios específicos com o mundo à tua volta, especialmente com as pessoas à tua volta, ou quero-te dizer isto, normalmente costuma-se dizer que o que está à nossa volta, reflete o que está por dentro, e isso serve para mim, e serve para ti. Normalmente as pessoas que mais se queixam da energia negativa dos outros, são a própria pessoa que está a, como é que se diz, a manifestar essa energia à sua volta. Essa matemática é simples, só que o ego que nós todos temos não nos permite avaliar as coisas dessa forma. Cá é a responsabilidade sempre, da pessoa mais madura, da pessoa mais consciente, da pessoa mais sábia, gerir as situações, e se as situações não estão a ir consoante ou na energia que essa pessoa queria, normalmente a culpa é dela. Independentemente de qual for a situação, culpa no sentido, essa palavra culpa eu não sei por qual é que a devemos substituir, porque temos dois lados, sempre que tu dizes a alguém que alguém tem a culpa, a pessoa toma isso como algo negativo, e há uma reação de defesa. E quando tu te paras com situações, como esta que eu estou a dizer, quando és a pessoa mais consciente no meio, ok? E as coisas vão, de certa forma, que tu não gostas, a tua participação tem responsabilidade, quando nós dizemos que tens a culpa, que as coisas à tua volta não estejam A, B ou C, também não estamos a ser justos, não é bem a palavra certa. Mas o que eu quero dizer é que é preciso termos muita calma e muita paciência, ok? Muita calma e muita paciência. Eu pessoalmente ando muito triste, porque vejo reações de pessoas à minha volta, que eu digo, ok, se não é maturidade e se não é nada, se é simplesmente a pessoa a mostrar que tem muito trabalho para fazer, principalmente dentro da nossa comunidade, eu vejo bastante isso, entre família e amigos, colegas de trabalho, eu tenho notado bastante na imaturidade das pessoas, porque, atenção, maturidade não é não falhares, ok? Maturidade não é não falhares, pois diriam que maturidade é assumir os teus erros. E eu digo também, principalmente, a benefício dos outros, nós pintamos o quadro de que maturidade maturidade é assumir os erros perante os outros, não, não. O processo de perdão, primeiro, é a ti mesmo, ok? Vou repetir, o processo de perdão, primeiro, é a ti mesmo. Tu não podes perdoar ninguém, ninguém, se primeiramente, na interação, não te perdoares a ti mesmo. Primeiro, tu só podes ter espaço, por exemplo, tu só podes convidar alguém para entrar se tiver espaço. Então, só podes encontrar a calma ou pôr alguém em calma, se tu tiveres em calma. Tu só podes pôr e levar paz, seja quem for, se tu tiveres em paz. Então, toda esta ideia de primeiro para fora e depois para dentro, não é real, não é real. Eu não aceito, eu não condeno quem pensa assim, mas eu não aceito. Na minha análise, isso não funciona dessa forma. Tudo vem de dentro, primeiro. Mas como vivemos numa sociedade de servitude, como vivemos numa realidade em que é importante nós percebermos às pessoas que o caminho é diferente, é fora primeiro e depois dentro, porque só assim as pessoas podiam se propor a servir, não service to others no sentido de fazer avançar a humanidade, mas serviço a outros para benefício de outros. É isto que nós estamos a vida inteira e eu gostava que pudéssemos falar sobre isso. A maior parte dos adultos está em serviço aos outros e depois nos seus meios querem serviço. É uma realidade. A maior parte dos adultos, nesta vida social, económica, nesta vida de capitalismo, nesta vida que levantas, tens que ir trabalhar para comer isto, isto, isto e aquilo, educaram-nos desde a escola a serviço não para os outros no sentido de melhorar a humanidade, mas serviço para os outros no sentido de servir a alguém, a benefício de alguém, a um grupo. Então o que nós não damos conta é que somos educados assim, não é? É tipo aquela pessoa, e o machismo trazia muito disto, como o homem é que trabalha e que traz dinheiro para casa, quando ele chega em casa ele não tem que fazer nada. Ou como o homem que trabalha, ele é que traz dinheiro para casa, ele é o único que pode reclamar. E hoje, em 2022, isto não é só para os homens, isto é para toda a gente. Qualquer pessoa que esteja numa posição, e é triste, é triste, para mim isto é triste, sabem porquê? Porque eu não condeno as pessoas a fazerem isso, as pessoas fazem isso sem dar em conta. As pessoas fazem isso sem dar em conta. Eu é que vou ao mundo, eu é que sou, eu é que faço, portanto a autoridade máxima sou eu. É isso que nós temos criado. Ok? Nós vamos lá fora, somos subjugados, então queremos um mundo à nossa volta subjugado. Em que nós, aquilo que nós não nos impomos perante a sociedade, nós nos queremos impor perante os nossos filhos, perante os nossos amigos, perante a nossa família, perante os nossos parceiros. E é esse o mundo de corrupção que eu falo, que uma grande parte pensa que estamos todos isentos, ou que existe alguém que está isenta, e eu digo, ah, uma grande mentira que estás a contar a ti mesmo. Uma grande mentira que estamos a contar uns aos outros. Eu pessoalmente observo, não estou a dizer que sou mais maturo, que sou mais consciente, seja quem for, mas há certas coisas que eu sou incapaz. Uma das coisas que eu sou incapaz é de ser autoritário, seja com quem for, fora daquilo que é o meu domínio. Estamos a falar de negócios, estamos a falar de business, e há posições a serem respeitadas? Ok. Estamos a falar de respeito. Não há nenhum mais velho à minha volta que vai-vos dizer que alguma vez lhes faltei ao respeito. Aliás, eu já fui faltado ao respeito por pessoas mais velhas, e eu mantive na minha posição. Eu nunca ouvi ninguém mais velho à minha volta dizer que lhe faltei ao respeito. E os mais novos que outras horas pensam que lhes estou a faltar ao respeito, porque a sua vaidade e o seu ego não lhes deixam permitir que existem hierarquias. E há muita libertinagem por aí, as pessoas não querem aceitar, mas jovens não querem aceitar ouvir os mais velhos, ainda que eu sei que alguns mais velhos também não têm conselhos para dar, mas por mais que o mais velho não tenha conselhos para dar, ainda há um princípio básico de respeito que tem que vir. Ok? E sim, o respeito vem dos mais velhos para os mais novos, mas isso não quer dizer que os mais novos não possam ter uma noção de respeito que ultrapasse a noção de respeito do mais velho. Porque se entramos num mundo de pão-pão, queijo-queijo, não é? Olho por olho, dente por dente, dente, dente por dente, a humanidade vai acabar muito rápido. Nós estamos num curso muito perigoso. Eu vejo à minha volta. Eu tenho passado por desafios e os últimos tempos muito particulares. Ando a tomar uma lição, ando a apontar, ando a analisar comportamentos. Porque uma coisa que é unânime em nós todos, vamos negar completamente que não temos os comportamentos negativos que temos. Contra mim, falo. Eu ainda estou a aprender a não reagir a certas... Aquilo que eu interpreto como injustiça. E é claro que a injustiça para mim não é o que é a injustiça para os outros. Mas eu acredito que já me provei a mim mesmo que tenho uma bússola um tanto quanto funcional. Equilibrada, não posso garantir do todo. Se nos disseram que inverteram o norte do sul, o oeste do oeste, se nos tiraram de dentro para vivermos fora, quem é que realmente pode estar a seguir? Quem é que pode realmente estar a seguir a exatidão dos cardinais? Quem? Nós não sabemos. Então, dentro deste mundo torto, eu acredito que a minha bússola ainda me serve de guia. Eu sei que tem sido difícil para muita gente aceitar esta minha capacidade. Eu vejo as coisas. E é bem difícil de ver as coisas, viver com as pessoas à tua volta e lhes dizeres Ei, cuidado com isso. E as pessoas resistirem. É bem difícil saberes o que estás a falar, falares para benefício da ABOC e as pessoas porque lhes convém ou porque não lhes convém e dizerem, Ei, estás a dizer isso para manipular. Estás a dizer isso para fugir. Estás a dizer isso para ver e para ser. Há coisas muito particulares que eu estou a viver há muitos anos. E ultimamente está um culminar de situações que eu acho muito interessantes. pessoalmente, eu não perco, pessoalmente, eu por momentos até posso estar um bocadinho dentro da minha versão humana e reagir com base na minha imperfeição, mas a minha intenção pessoal sempre é boa. Em toda a minha vida as pessoas me fizeram mal e eu não as abandonei. Porque sempre entendi que eu também não sou perfeito. Em toda a minha vida as pessoas me fizeram coisas e eu não dei as costas. Eu tive várias vezes que eu podia pensar, olha, safoda isto tudo. Seja quem for, amigos, família, profissão, pessoas íntimas. E não o fiz. Não o fiz porque desde sempre tive uma noção muito particular sobre a pessoa que tu hoje pensas que não precisas, um dia has de precisar dela. E tu podes fazer de tudo, de tudo, para que isso não se materialize. E de forma muito, muito, muito engenhosa, o universo vai-te fazer fazer falta de alguém que essa pessoa substituiria em pleno. Mas tu já não vais conseguir que essa pessoa substitua em pleno. Porque, infelizmente, todos nós temos de passar pelas lições para aprendermos elas. A única coisa que eu digo aos mais conscientes, com esta cara da matina, fui levar o meu puto, é que houve. Não é fácil ser consciente. Não é fácil. Não é fácil ser consciente porque a ignorância dos outros faz pensar que ser consciente é ser perfeito. Não. Ser consciente é ter a consciência de que isso não implica que não cometas erros, isso não implica que não tenhas defeitos. implica que sim, tu tens isso tudo, mas tens um pouco mais que é, consegues criar a reflexão sobre as tuas atitudes, as atitudes dos outros. E muitas das vezes consegues antecipar os eventos. E na maior parte das vezes terás de ser tu a tomar as decisões e a ser o equalizador de situações que podiam descambar facilmente se tu não tivesse essa consciência. Há uma coisa muito particular que eu quero vos dizer, eu estou cansado de ignorância dentro da nossa comunidade. E vou estender, eu estou cansado da ignorância dentro da sociedade. As pessoas pensam que podem fazer tudo, tudo, sem consequências. Há uma energia que anda a dizer às pessoas faz o que te apetece e é tudo a ver contigo. É só a ver contigo, não se passa nada. Há uma libertinagem completamente horripilante, horrorosa e me donha, não é? A mim dá-me medo, dá-me medo. Como há dias fizemos um live, eu senti a minha mãe na Belinha profundamente onde ela falou que ela está a fazer o que está a fazer para os seus filhos. Se não for por estes putos e para o futuro destes putos e para o futuro deste mundo, estás a fazer o quê? É para ti, ok? Estás em primeiro lugar, ok? Tu és a prioridade, ok? Eu espero que envelheças bem. Eu espero que envelheças consciente, plena ou plena, que adquiriste o conhecimento e a sabedoria necessária para não repetires os mesmos erros na próxima vida. Ok? Então, esta mensagem é só mesmo uma visão minha sobre a dificuldade das relações humanas que estão prontas para apontar os defeitos e para criar a instabilidade, mas não exercem o mesmo esforço para tentar encontrar a compreensão, para poder dar o braço a torcer e para ceder. O mundo não está como está porque o mundo é assim. O mundo está como está porque as pessoas o têm como está. E nós todos temos uma cota parte nisso. Eu, tu, nós, vós, eles. E quando todos percebermos que precisamos todos nos reduzir à nossa humildade, nós vamos focar no que realmente importa. Porque neste exato momento, neste exato momento, a única coisa que está a importar são os egos e os orgulhos. Eu pessoalmente estou cansado de estar a debater e estar a discutir merda. Coisas que tomamos como garantidos na sociedade, mas para mim são merda. Já se tornaram merda. Estar a debater com as pessoas sobre, por exemplo, sobre a importância da escola. Já não tenho mais paciência para isso. Estar a debater com as pessoas sobre a construção de raças, que não é um conceito, é uma construção humana. Já não tenho paciência para isso. Estar a debater com coisas mínimas, com pessoas que já têm idade. Ok? Presos num loop completo de ignorância acerca de coisas prioritárias que deveriam saber. Mas não, estão perdidos na maionese. Preocupados com o Instagram, com o Facebook, ou com o outro diz. Completamente excitados cada vez que há uma oportunidade de se exporem às pessoas. adultos ainda boas excitados porque vão sair, porque vão fazer A, B ou C, porque vão estar no meio das outras pessoas. Eu completamente, já não tenho paciência para uma data de coisas, porque talvez a minha vibração está a subir. porque as pessoas acham excitantes, as pessoas acham uau, eu fico, ok. E isso não faz de mim melhor ou pior. Aliás, isso até faz de mim uma pessoa que carrega, carrega uma certa, um certo peso. Porque quem me dera, por vezes, não, não quem me dera nada. Às vezes a gente dá aquela conversa de quem me dera ser inconsciente para viver a vida. Eu estou a viver a vida de forma consciente o máximo que posso. Aliás, todos, eu estou a viver a vida com uma certa consciência, se é que faz sentido. Porque nesta vida eu quero, quero avançar espiritualmente. Porque as pessoas ainda não associaram o espírito à mente, à consciência, à sabedoria. se tu continuas burro que nem uma porta, tu podes estar a fazer todo o tipo de estímulo para abrires o teu terceiro olho e ganhares. Porque nós fomos estas coisas de uma forma esotérica, então as pessoas normais, até tem as pessoas que gozam, com os espirituais. Já ouvi esta conversa à volta. Não é? Há uma certa ignorância, as pessoas dizem, ah, espirituais. O amigo meu, mais novo, me disse, ah, não, se a malta da astrologia, tipo tu. Nega, eu não sou da astrologia. Porque eu te pergunto o teu signo não quer dizer que eu sou da astrologia. Eu pergunto sobre o teu signo porque eu gosto de criar padrões. Imagina, dás-me a tua idade, não é? A tua nacionalidade, o teu género, ok? Sei um pouco sobre o teu estatuto social, um pouco sobre o teu insight, sobre o desporto, sobre política, sobre isso. Porquê que eu não posso saber sobre o teu signo? E adicionar para tentar pintar um quadro, porque somos mais parecidos do que pensamos. Porquê que tem que haver a ignorância da sociedade? Ah, e tal, os espirituais e a malta da astrologia. É aqui que nós estamos. E eu sei porquê que se diz isso, porque existe muita gente que se bate que é essas coisas, mas depois falham em coisas básicas. nós não temos mais escolha. Se tu estás a pintar que tu sabes de A, tu tens que profundamente tentar saber de B. O que acontece é que uma maioria está a pensar que pode abdicar de conhecimento, ou seja, eu posso saber sobre A e não saber de B e vender-me que sei dar. Não, está tudo ligado. Existem coisas primárias que nós devemos saber. Primárias, são prioritárias. E uma grande parte de nós estamos a falhar nisso. Há dias em casa, o puto, aí com umas situações, o arame. E eu estava-lhe a conversar. Meu irmão, tu não és as notas da escola. Muitos pais não querem dizer isso aos filhos. Muitos pais, até mesmo conscientes, querem se bater, que sabem disso, mas depois na hora que certas coisas, que, por exemplo, na hora que as notas vêm, entram em pânico. Eu não estou em pânico quando os meus filhos trazem notas que não são as que eu queria que processam. A vida deles não se faz resumir a isso porque eu nunca ouvi a escola. A maior parte das pessoas que eu conheço que sucederam na vida não quebraram a escola. Queremos quebrar ciclos, mas continuamos a implementar na mente dos mais novos a mesma generada. Porquê? Porque reagimos sem pensar. Porque reagimos sem pensar. E é difícil nós fazermos uma observação crítica sobre a sociedade sem as pessoas pensarem que tu estás a condenar, que estás a julgar. não, eu estou no meio, eu sou altamente imperfeito. Mas da minha imperfeição eu consigo extrair das minhas virtudes sumo suficiente para me fazer referência, para me fazer numa certa parte autêntico dentro da minha comunidade, dentro da minha sociedade, nisto que é a humanidade. Então nunca que eu estou a falar ou estou a falar de condenação, estou a falar de observação. Há dias num live o Mancairos falava algo muito real. Na nossa comunidade nós não podemos falar sobre as coisas que realmente estão mal. Porque as pessoas começam a se sentir picadas e é tudo eu, 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 eu. E nessa hora eu, Raiz, me realizo que de verdade o problema dentro da nossa comunidade é o individualismo, é o egoísmo. Porque tu não podes ter uma conversa de comportamento humano com ninguém e dizeres olha, tu tens esse comportamento sem que a pessoa pense que tu estás a ofender. Sem que a pessoa realize se é pá, realmente isto é um comportamento humano. Não sou só eu que tenho isso várias pessoas têm isso e nós temos que corrigir isso. Não, não é isso que a pessoa pensa. A pessoa pensa sempre que estás lá a acusar sempre que estás lá a ofender sempre que estás a julgar e quando tu dizes isso que tu estás a julgar superior então nesse momento o que é importante é as pessoas chocarem as pessoas se ofenderem uns aos outros magoarem aos outros fazerem sentir uns aos outros bem ou mal porque nesta hora a disputa é do ego o meu ego tem que prevalecer o meu ego tem que estar acima do teu é por isso que nós não estamos a receber sapiência de pessoas que deveríamos receber sapiência é por isso que as mulheres não estão a receber sapiência das mães porque por causa do feminismo dizem minha mãe é uma parva era uma parva aturou o que eu não aturei aturou o que eu nunca iria aturar é por isso é que os homens estão a ver para os pais e estão a dizer meu pai meu pai é um zé ninguém porquê? porque o pai não é um rico não é uma pessoa influente na sociedade foi simplesmente o que não é simplesmente é o maior cargo é o maior feito desse pai foi o pai dela é por isso que nós estamos na situação que estamos porque não podemos ser corrigidos não podemos ser apontados e nós não estamos a perceber que para a infelicidade de muitos toda a gente não consegue identificar o que é que tem que ser mudado vivemos em sociedade por um motivo é por causa disso que existe gente que limpa a rua é por causa disso que existe gente que trabalha nas fábricas é por causa disso que existe gente que trata das casas dos outros é por causa disso que existe engenheiros doutores etc é por causa disso que existe essa diferença porquê? porque toda a gente não está a ver a mesma coisa toda a gente não tem o mesmo ângulo tu vais para a escola para aprender já a B ou C mas depois vens para a vida e recusas-te a aprender com as pessoas que sabem tem gente à tua volta que sabe o teu pai sabe o teu pai sabe mais da vida do que tu a tua mãe sabe mais da vida do que tu o teu irmão mais velho sabe mais da vida do que tu a pessoa mais velha que está ao teu lado até pode não saber comunicar até pode na sua forma te demonstrar uma certa imaturidade mas eu posso-te garantir que na experiência vivida essa pessoa já viveu mais do que tu talvez não encontrou ou não ganhou as ferramentas para poder passar isso de forma eloquente de forma sábia de forma intelectual de forma didática mas isso não anula que a pessoa viveu mais do que tu e que a experiência vivida é mais muito mais do que qualquer escola tirada que tu podes ter tirado na tua vida ok então quis só aqui dispersar um bocado para o jejum e a oração e cumprir com a minha responsabilidade não obrigação de vos trazer aqui este conteúdo ok que se chama jejum e a oração que é criado comigo em jejum ok fui deixar o que ela quero desejar um excelente dia melhor que puderem ter sem romantizarem a estejam aptos energizados se a senhora a palavra existe mas com a energia certa e correta para poderem levar uma vida para poderem levar um dia de luta que acabem o dia com os carreiros e carreiras que somos todos acabo por dizendo eu faço isto porque tenho que o fazer e existe muita ignorância à minha volta que analisa o que eu falo e o que eu digo de forma muito superficial e esse é o preço a pagar não é? porque quem fala não é? quem fala o que é quem fala o que pensa ou o que não quer ou o que não qualquer coisa é assim que fala então eu só quero dizer que qualquer planta é portanto contido ok está está fechando tão é um é sim que l'emuita que l'emibilities Здé